Olha, eu quero falar pra você agora sobre um antepasto, isso mesmo, uma entradinha italiana feita à base de pão, que é tostado, e aí pode-se colocar azeite, pode-se rechear como preferir. Tem várias, vários tipos, diversas variações, né? E o chefe Tiago trouxe pra gente uma variação que tem o sabor, assim, da gente aqui do Norte e de muitos lugares do Brasil onde se consome a conserva, a carne em conserva. Aquela mesmo que vem enlatada, que a gente abre ali e muitas vezes utiliza pra fazer a farofa. A gente tem aqui, já tirou da lata e ela vem assim, ó. Algumas vêm com mais gordura, outras com menos, aí você vai utilizar a marca que você prefere aí na sua casa. Chefe, a gente começa a preparar a brusqueta como? Por onde? Vamos começar esquentando a conserva, porque a conserva, como já diz o nome, ela já vem pronta, né? Já vem com sal temperada. Não, ela já vem pronta pra consumo, né? A gente dá só uma esquentadinha. Mas, na verdade, ela pode comer, abrir a lata e comer, não tem problema. Muitas vezes, até quando eu acampava, pegava ela, abria, cortava a cebola, farinha e comia. Não tinha essa, não. Nós vamos começar pela... Brusqueta de conserva? Pela conserva, tá? Bota uma manteiguinha. Aí ele vai colocar ali a manteiguinha junto com a conserva. Ainda pega um sabor gostoso ali da manteiga, né, Checo? Sim, dá a gordura da manteiga que dá o sabor. Dá um diferencial. Sim. Aí a gente dá uma esquentadinha nela, né, primeiro. Vamos fazer o seguinte, enquanto aquece a nossa panela, porque o ar-condicionado tava frio aqui, eu vou passando os ingredientes pra você de casa, pode ser? Pra você ver como é simples e bem facinho de preparar essa brusqueta de conserva. Olha, você vai precisar de meia lata de carne em conserva, quatro ovos de codorna, pra ficar mais bonitinho do jeito que você tá vendo, quatro tomatinhos, um pão baguete, um tomate, ali repetimos o tomate, azeite e pimenta do reino a gosto. E aí vem pra cá, tem gente que gosta, tá, Mica, eu gosto de conserva, quando coloca um cheirinho verde, uma cebolinha. Se quiser, e for o gosto da pessoa, ela pode acrescentar também, né, Checo? Com certeza. A conserva a gente pode fazer várias coisas com ela. Eu uma vez fiz um, com outro amigo meu, chefe, um cardápio de enlatado. Eu fiz uma cafta de conserva. Olha! Também ficou muito legal. Nunca pensaria em fazer uma cafta de conserva. Pra quem não sabe, a cafta fica tipo como se fosse um espetinho, né? É, um espetinho assado com a carne de conserva, né? No caso. Que é uma comida árabe, né? Porém... Aqui a gente vai... Ar-condicionado e fria bastante, né? Demora um pouquinho mais e a nossa frigideira também, ela é mais grossa. Chefe, me diz uma coisa. Estou vendo o tomate aqui. O tomate, no caso, da sua receita, ele vai só pra enfeitar ou ele vai ser colocado junto com a conserva? Ele vai só pra enfeitar. O tomate aqui é o tomate cereja, né, chefe? Cereja, sim. Que tem um diferencialzinho no sabor. Sim, ele é mais docinho, né? Menos azedo. Menos ácido. Ele é muito bom. E ainda, fica super bonito, né, suas receitas. Tem muita gente que planta até em casa, na hortinha ali. Então, vou colar aqui o tomatinho. O chef já tá tirando aqui a conserva. A gente percebe que com a manteiga ela ficou bem mais úmida. E deu um cheirinho, parece que mudou até a cor ali, né, chef? Sim, ela fica mais brilhosa, né? Conserva tá prontinha. Agora ele vai ensinar como fazer com o pão. Tem gente que leva o pão pro forno, tem gente que passa na própria frigideira. Nós vamos botar na frigideira, né? Sem nada. Sem nada. Vamos botar um fio de azeite. Fio de azeite só pra dar aquele gostinho no pão com azeite, que é muito bom, né? Acho que o segredo de uma boa brusqueta é não perder a crocância do pão, né? Sim. Tem que estar crocante. Geralmente a brusqueta é feita com pão adormecido, né? Porque a história da brusqueta é aproveitar o pão, né, que sobra. E aí com ele a gente só faz a... Passa um alho, bota um tomate, um azeite, essas coisas, né, que é a italiana. Mas no nosso caso aqui, essa é bem tupiniquim e regional, né? O pão que o senhor tá usando, qual é essa? É o abaguete francesa. Pão baguete francesa. Bom, deixa eu mandar um beijo aqui, enquanto o nosso pão aquece, pra Michelle do Coroado. Tá? Ela que tá curtindo o magazine aí. Ó, o nosso pão já tá... Mandou mensagem pro nosso WhatsApp. Inclusive, vamos colocar o número do WhatsApp aqui na sua telinha, pra você já anotar. Que agora é contato direto que você tem com a gente, através desse WhatsApp que tá aparecendo. 992-44-94-97. O que que é, Turitô? Domingos e Isabelle. A mãe e a filha dela tão curtindo o magazine. Tão gostoso quando curte assim, família, né? Um beijo pra família inteira. Olha, ó, o chefe já vai... Aqui já tá derretendo a manteiga. Sim, pra gente fazer o ovo que vai finalizar a brusqueta, né? Gente, essa situação aqui, ó, olha o ovinho, que é o ovo de codorna. Às vezes a gente fica pensando, né? Vendo no supermercado, poxa, mas prepara o ovo de codorna tão pequenininho. E ele é ótimo pra esse tipo de finalização, ó. Fica tão lindo, o chefe até quebrou. Cada um separado, pra na hora eles não se misturarem ali na frigideira. Agora eles vão pra frigideira. Foi o primeiro. E aí tem que ter muito cuidado pra não queimar também ou não estourar a geminha. Aqui, como a frigideira tá bem quente, que eu tô aproveitando, eu já tô botando eles separados. Ovinho de codorna agora. A outra receita, o chefe finalizou com ovo normal, ovo de galinha normal. E agora com ovinho de codorna. Sim, eu sou um adorador de ovo, né? Então eu sempre... Sempre boto um ovinho na comida, no feijãozinho. Aqui já. E pronto, gente. Ele já tá finalizando, já tá arrumando a nossa pesqueta. É uma coisa bem simples, que dá pra fazer de entradinha. É fazer uma... Mas entradinha pra tomar uma cervejinha pra ver o jogo. Sem gastar muito. Com conserva, que é carne em lata, um ovinho de codorna. Ovinho de codorna. Olha como fica bonito, parece que foi feito a cabelo nessa torradinha. Nem precisou colocar sal também no ovo. Esse tipo de carne já é uma carne mais conservada, né? Vem com sal, com essas coisas. Então, eu deixo o sal a gosto, né? A pessoa, ela acha que precisa de um pouquinho mais de sal. Gente, e o tamanhinho da gema. Combinou exatamente com a rodalhinha de tomate que ele colocou. Aí finaliza com uma pimentinha do reino. Aqui, olha como ficou lindo, gente. Tá vendo? Tomatinho do lado da gema do ouro. Gente, e uma coisa simples. Ingredientes que às vezes a gente já tem ali em casa. O tomatinho talvez que você não tem, mas olha como fica bonito. É, e dá pra fazer com pão francês que sobra essas coisas, dá pra aproveitar pra fazer esse tipo de prato. Ah, prestando atenção ali que é ovo de codorna, ele fica assim tão bonito. Fica, é muito bom de trabalhar o ovo de codorna. Deve fazer cozido, estalado, cocher. Eu só lembrava cozido, sabia? Vem ovo de codorna, a gente já imagina cozidinho, né? Como tirar gosto. Eu confesso que eu nunca experimentei. Essa é a primeira vez. É muito bom. Então, Nádia, por favor. Vamos experimentar essa combinação. Vou pegar esse aqui, ó, que tá maior. Ela é olho gordo. Olho gordo. E esse tomatinho que eu amo. Aí fica crocrante assim, chega a todos. Sim, fica uma torradinha. Vou morder do lado da gema, que eu sou esperta. Olha. 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 Ai, delícia. 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 A gente fica assim, se vai ficar muito forte hoje. Porque eu conserve mesmo. Sim, não, não. Fica suave. Fica suave. Tchau.